Bom dia galera, hoje eu estou aqui para mostrar a vocês alguma lembrancinha da festa da minha filha Daphne Vitória. Vai ser agora dia 9 de fevereiro de 2014 e ela vai estar fazendo 4 unhinhos. Vou mostrar algumas bolsinhas que eu fiz com caixas de leite para dar as mães na lembrancinha com alguns docinhos. É do tema da Minnie e o material é todo reciclado. É EVA e caixas de leite. E fiz também os porta docinhos com a tampilha de garrafa pet. Esse é o meu primeiro vídeo que eu estou fazendo hoje. E depois eu vou mostrar alguns dos meus vídeos o passo a passo. Se você gostou, dá aí um gostei, um joinha e até a próxima.